Música Mãe e filha se uniram mais uma vez para contar uma nova história. Marta e Lavinia Panuzio fazem do teatro um delicioso passeio pelas coisas da vida. O Veludinho é uma adaptação do livro escrito por Marta Panuzio em 1976 e que agora sua filha Lavinia faz uma montagem para o teatro. 19 mil crianças de quarta e quinta séries do Ensino Fundamental irão assistir a peça. Qual que é a sensação de vocês quando encerra o espetáculo e os meninos estão super felizes, gritando, assoviando, lá no fundo eles não paravam um minuto. Como que vocês se sentem? É muito gratificante desde quando abre a cortina, que a gente chega na boca de cena e vê os olhinhos deles assim, encantados. Eu acho que o cenário é muito mágico já, acho que quando abre esse é um impacto impressionante assim para essa galera que está assistindo. E é muito gostoso ver o olho deles brilhando assim, eles parecem que nem piscam. É de arrepiar assim, quando você recebe essas palmas, esses assovinhos assim, é uma sensação de dever cumprido, é muito bom. A peça conta a história de Edu, um garoto de 10 anos que tem como principal pensamento sua nova espingarda de chumbinho. Ele atira no passarinho, aí ele queria salvar ele, parece que ele estava muito machucado. Aí ele fica triste porque o passarinho morre. Ele sonha e tem um sonho muito bom que os passarinhos evaporam e falam para ele, não Edu, isso acontece mesmo. Cássio, Maria e Roberta fazem parte do elenco com mais cinco atores, todos da cidade, e eles se revezam na interpretação de Edu. A gente resgata a infância na época em que todo mundo é moleque, então não existe essa diferença de sexualidade. Todo mundo entra nesse clima de molecada, de brincadeira, de trocar de personagem, agora eu vou ser esse, agora eu vou ser aquele. E a questão de sermos Edu e cada um ser o Edu, revela isso para eles também, acho que eles se sentem à vontade de falar, poxa, eu também sou Edu, eu também posso, então assim, é muito bacana. É o prazer de ser criança, de estar dentro de um quintal e poder contar essa história, poder ser quem você quiser. O ano passado foi montado Era Uma Vez um Rio, que conquistou vários prêmios, como o de Melhor Peça Infantil de 2006, concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Agora elas repetem a parceria em Veludinho. Para os atores, poder participar de uma montagem feita nos moldes dos grandes centros é uma ótima oportunidade profissional. Essa oportunidade de estar trabalhando com uma equipe super profissional, tem gente para tudo quanto é área, assim, ninguém precisa se desdobrar, eu sou só ator, alguém é só cenógrafo, e isso é muito gostoso de ter. Você está específico na sua função, assim, e está ganhando para isso. E participar de um projeto desse é a realização de um sonho, de poder viver da nossa arte, e quando, por exemplo, a gente tem um grupo aqui de Uberlândia, que é da universidade também, e é se espelhar nesse projeto, falar, nossa, então, assim, a gente pode chegar lá. O projeto contribui porque ele forma a plateia também, né? Traz muitas crianças ao teatro que um dia se tornaram adultos e encantados com o teatro, permanecerão, né? Assistindo, indo. A história é baseada em fatos verídicos da infância de Lavinha, o que aproxima ainda mais as crianças da vida de Edu. Ela traz essa alegria da infância antiga, da infância de quintal, que hoje está meio perdida, as crianças de hoje já não se bastam mais com isso, né? Ah, eu achei bom, gostei, achei interessante. Aprendi que a gente deve acreditar naquilo que quer que você fez, né? Que não deve atirar em espossarinhas. Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arrive E aí Aplausos